Queira, uva ou maçã, quem vai querer? E se quiser brincar de estátua, não vale se mexer Fica, esconde, cobra, cega, morto, vivo, pega, pega, tem até bambolê Brinca pertinho, se levanta do sofá Deixa a preguiça pra depois e vem cantar Eu quero ver você contente E se depender da gente, a testa não vai parar Bom, bom, bom dia Muito sorriso e energia É hora de brincar Eu quero ver você contente